Oh, 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 oh Aba agora eu faço de medo Tudo o que sinto Aba mesmo sem me obedecer Sou filho Aba, agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem amerecer, sou filho Eu julgo é suave e o teu fogo é leve É leve Descanso enquanto em ti, pois o teu fogo é leve É leve Eu julgo é suave e o teu fogo é leve É leve Descanso enquanto em ti, pois o teu fogo é leve Descanso enquanto em ti, pois o teu fogo é leve Descanso enquanto em ti, pois o teu fogo é leve